Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Onde estará esse maldito porta-joias com as horríveis orquídeas? Eu tenho que encontrar mesmo que tenha que destruir o quarto inteirinho com a Malu e o filho dela dentro. Eu detesto aqueles dois. Ana Júlia já está deixando brecha demais para a desconfiança. O que você faz aqui? Mas o pior ainda está por vir. Está reagindo, sobrinho. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Cuidado com o anjo.